eu sempre quis gravar isso aqui gente mas é impressionante né como é que a gente não para para pensar que tudo na vida passa né então vamos lá vamos aproveitar o dia de hoje tô subindo lá para a loja hoje eu tô aqui em Utsaá aqui vamos lá gravar o caminho da loja já gravei o caminho do ônibus agora tô gravando o caminho da loja bem bonito por sinal essa loja aqui eu adoro gente é linda deixa eu passar pertinho para vocês verem as roupas típicas da Capadócia das danças típicas da Capadócia tá vendo é vendidas nas lojas de tapetes aqui ó olha esse tapete que lindo acho linda essa loja vem de ouro olha esse tapete que lindo vou virar eles põem tudo na parede tá vendo os turistas passarem e verem o que eles têm para vender lovens e aqui as as ruasinhas ó estamos subindo as ruasinhas é tudo muito antigo gente se a pessoa tem tendência a ter depressão assim eu acho que esse ambiente aqui ele não é propício né ele eu acho que deve trazer angústia assim para as pessoas aí as pessoas as coisas por exemplo aqui é uma família né que moram essa família as coisas que eles não usam mais eles vão colocando a parede na frente tá vendo aqui é a casa da pessoa que a gente tá subindo muito rústico né a louca da Helena onde que a louca da Helena trabalha ó eu não trabalho aqui eu trabalho mais ai olha essa imagem prepara seu coração olha que lindos lindo ali é irene irene tá vai na loja ali ó ó ó panarinha pra fora então vai sair lá ó e eu gravando aí ó irene rádier senha rádier rádier você fala não não é work here? e não? eu não entendo eu não entendo rádier rádier senha rádier é presente rádier presente rádier 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 Essa é a Irene. Bonita, né? Um beijo! Vamos aguentar hoje, mais um dia aqui. Bom dia! Bom dia! Nossa senhora? Muito obrigado! Ah, esqueceu! Bom dia! Como vai você? Bom dia, bom dia! Não, sim! Português? Como vai você? Ah, que bonitinho! Patrão, 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 patrão! O carro do patrão! Ali o carro do patrão, patrão chegando. O patrão super nervoso, geralmente já o carro... Olha que bonitinho! Olha que bonitinho, patrão! Estou chegando, estou chegando! Patrão, você viu? Beijos, see you later!